Olha que genial essa pipoqueira de silicone, você joga o milho ali, joga a manteiga ali, coloca o negócio no microondas, liga 4 minutinhos e sai a pipoca perfeita já no recipiente pra você comer. Será que funciona assim mesmo? Comprei e tá na mão e bora testar! Olha lá, vermelhão, se liga, é tipo uma flor de silicone, olha lá, aí se liga. Você vem, joga o milho, olha lá, aquele fundinho já deve ser a dose. Já pega a manteiguinha aqui, Ramon, nosso novo gadget, olha lá, pega isso aqui. Agora, Ramon, fecha nossas pétalas, olha lá, 4 minutinhos no microondas, olha só a simplicidade, Ramon, colocou, 4 minutinhos, passados 4 minutinhos, Ramon, olha lá. Ixi, não abriu, a propaganda mulher já tava aberta. Acho que a gente tá com pouca pipoca, Ramon, o microondas tá fraco, ó, não estourou tudo, mas olha só que topzeira. Mas vamos ver a pipoca se fica boa, que é o propósito do negócio. Nossa, acabou pra caralho, mano, moral, manteiga é bom demais, né, Ramon? Cara, sensacional, hein, Ramon? Esse aqui eu vou usar também, hein? Testado e aprovadíssimo.